É o canto da ave que noteia Primeira capital das terras do Ceará És não capitânia, lembrança imortal Que cada filho teu pra sempre guardará Primeira capital do Ceará Serenai, verdes mares, loirais Para que as árvores mostrem o seu beijo Serenai, verdes mares, loirais Que todo o povo também mostra sua paz Aqui traz tua história e a memória De uma etnia viva De belas raças que o tempo soube guardar De uma gente que o tempo soube guardar Em tuas praças o passado brinca De presente Alegre encontro de uma gente Que luta pro futuro conquistar Dos rios, campos e lagoas Serenai, um canto de amor, descendo loucas Ao guerreiro, o herói obstinado Que lavra a terra neste chão não destinado E lá no horizonte, infinito mar Brancas asas trazem homens, peixes Que nas ondas vivem a pescar Serenai, verdes mares, loirais Para que as árvores mostrem o seu beijo Serenai, verdes mares, loirais Que todo o povo também mostra sua paz Brancas asas trazem homens Arvores Brancas asas trazem homens Adem Diferent Obrigado.